Olá, eu me importo com você. Espero que esteja bem. Se sair de casa, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes. Pelo YouTube, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030 é um plano de ação. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Os recursos naturais são limitados. Tudo vem de algum lugar da natureza. Das tecnologias que usamos, vou escolher o celular. Os celulares, para serem fabricados, utilizam vários recursos extraídos da natureza. O telefone celular contém toneladas de rochas e minerais. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, a cerâmica e vários metais, como o cobre, o níquel e o zinco. Tudo isso passa por um processo industrial, que consome água, energia, combustíveis. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, metais e a cerâmica para produzir os principais componentes do celular. Os circuitos, fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Depois de montado, o celular é embalado e transportado da fábrica até as lojas. O celular é prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família, amigos, registrar momentos especiais, estudar, produzir conteúdos. Mas, precisamos lembrar, são aparelhos duráveis. E não precisam ser trocados, cada vez que um modelo novo aparece. Se o aparelho está funcionando, por que comprar um aparelho novo? Podemos aproveitar o que a tecnologia tem a nos oferecer, sem causar danos ao planeta. Estamos conectados à natureza em tudo o que fazemos. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva, hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA. E para se inscrever no canal do YouTube. Portal ABBA Digital. Até mais! E para se inscrever no canal do YouTube.